Na tarde dessa última quarta-feira, a equipe do CREAS e da Secretaria de Saúde do município de Goiatuba foi acionada para o atendimento de uma senhora com surto psicótico sentado em uma via pública. Nós fomos acionados, a equipe do CREAS, ela é uma senhora que a gente já acompanha há muitos anos, inclusive direto, ela já tinha um bom tempo que ela não entrava em surto, mas agora ela surtou, infelizmente, e eu imediatamente procurei assistente social da saúde e nós fomos até lá e com o apoio do SAMU, corpo de bombeiro e da polícia, deu tudo certinho. Agora ela já está sendo acompanhada pelo psiquiatra. Cleiton, como foi o atendimento a essa senhora? A gente estava numa ocorrência aqui no hospital municipal, fomos acionados através do telefone 192, através da central de regulação de Itumbiara. Acabamos de atender um acidente, vítima, colisão, moto e carro, ao deslocamento para a base, foi acionado através da central. E deparamos no local possível um paciente em surto, surto psicótico, e ele mesmo estava prontamente para prestar esse atendimento à vítima. São diversos tipos de atendimento que o SAMU, o corpo de bombeiro, presta diariamente. E a senhora foi encaminhada para o hospital municipal, onde vai ser atendida pelo psiquiatra. A paciente entrou em um serviço de emergência, com surto psicótico, deu início a entrar nos medicamentos para estabilizar o quadro dela, e vamos aguardar a evolução. Ela evoluindo bem, pode ser liberada para casa, não evoluindo bem, continuando com o quadro, poderíamos estar encaminhando ela via regulação com o centro especializado.